oi pessoas bem vindos ao canal panfo que na verdade não vai ser o único vídeo de vlog que eu vou eu ia gravar pra vocês mas isso não é porque vai ser o vídeo de de horror game como vocês tinham notado vocês lembram do 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 gambol né o personagem lá do cartoon network e provavelmente eu já estou eu vou trazer pra vocês o jogo de terror que que não tinha o episódio perdido lá do gambol porque não tinha o episódio zero também mas o episódio zero se passa no próprio não listado e aí o episódio um é era o primeiro lá e e esse daí é o gambol lado do episódio perdido chamado ter griffin é ter griffin na verdade é porque esse daí é o jogo feito lá na unit que na verdade é o programa né até esse esse jogo não não é o pior jogo mas sim o the best horror game então então vamos lá o ok o jogo já 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 começa assim galvão sozinho e ninguém aqui na escola dele os alunos saíram da escola e aqui na frente tá até sangue e tá nós que merda é essa puxa vida eu ouvi os gritinhos que que até vieram no 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 outro lado na verdade nossa desde quando o o ricardo ele desde quando o ricardo ele 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 chora de rir desde quando tá tá esse daqui é a casa dele mas tá até ele ali em cima no canto como vocês podem ver parece que ele tá chorando de rir não é tipo nem pra colocar ele totalmente triste assim e com esse sorriso travado ali dele Tá, eu apertei a esquerda Mas Tá até a A Nicole aí Nicole Waterson Até que os olhos não saíam direito Olhando pra ele Tipo, olhando para o Ricardo, na verdade Olha praquilo Que merda é essa Tá, entraram na escola Tá, eu na verdade sou Dictator Brown Nicole Waterson Falando Toda travada assim Anias É Anaís Não Anias Tá Escreveu ali o nome Errado, mas Até Tirou o lugar Anias Tá escrito ali embaixo Ué Tinha que Escrever certo Por que será O Ricardo ainda chorando de rir Ele não tá chorando De tristeza não Tá chorando de rir só Yeah Tá bom Eu sou policial E eu vou ter que encontrar Anaís e Darwin Que estão perdidos aí na floresta Isso daqui É estilo Slenderman Então Eu sou policial que Eu vou ter que encontrar Anaís e Darwin Que tá perdido Por aí na floresta Não sei onde eles estão Mas Mas da onde eles se meteram Mas por que que eles foram Parando no No meio da floresta Na hora da noite E os pais dos três estão Preocupados ou desesperados Assim Tá Encontrar Crianças perdidas Tipo Anaís e Darwin O que o cara escreveu Era Anias Na verdade Nem pra colocar O nome certinho Que é Anaís Que eu falo Esse nome Eu conheço isso Ah sim Eu acabei de encontrar já Que merda é essa Como prova de vocês estão vendo A Anaís morreu Desse jeito Nossa Por isso É isso que acontece O episódio zero Já Já tá cancelado Ninguém quer saber daquilo O episódio zero Já tá cancelado E ninguém quer saber disso Tá Onde que eu Tá Eu não fiz nada Eita Parece o Darwin De papelão Eu disse Eu disse Eu disse Que Que eu Que os pais Deles Iam ficar Com esse desespero Todo Assim Eu 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 disse Eu disse Não sei como Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom O que que é isso Tá Tá dando chiado E o E os pais Do Do gamble Ainda Dessa forma O diretor Brown Quieto Até O diretor Brown Pulando Assim Nossa Não sei como Tá E aí Eu Achei Que Tá 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 Até Montando Negócio Tipo Efeito VHS Também O que que foi isso E Rapaz Agora O gamble Se matou Esse episódio Perdido Vai estar Fora do ar E eu Não quero Saber Nossa Acabou Puxa vida É Nisso Daí Esse Esse episódio Vai ter que sair Fora do ar Já E Ninguém quer saber Disso Tchau Tchau Tchau